Música Fala aí guys, beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje estamos aqui no H111, tamo caindo já aqui nesse lixão porque tem um carro da polícia Mano, se você já chegou até aqui já vai deixando aquele like bem maroto Por quê? Porque agora o YouTube mudou, mano Eu tô cansado de explicar isso nos vídeos, mas vou falar mais uma vez Opa, alguém atirou de mim, véi O YouTube mudou, mano, o seu algoritmo, né, quase que não sai esse nome, algoritmo E agora, mano, ele só tá enviando, eu escutei um tiro dali, deixa eu ver se tem cara, mano Opa, tem um helmet aqui, deixa só olhar se tem cara, velho Eu vi que tinha um cara ali, que ele me atirou de 12 Aí, mano, o YouTube mudou o seu algoritmo e agora ele só envia vídeo pra quem deixa o like, mano Então se você assistir esse vídeo e não deixa like, mano, você não vai receber mais vídeos do meu canal, mano Do meu não, do nosso canal, né, velho Então se você quer acompanhar tudo de perto, deixa eu ruxar nesse cara Cadê esse cara, velho? Não sei Achei Tomou na cara Então, mano, se você quer acompanhar vídeo desse canal, não esquece de clicar no gostei aí, mano Clica no gostei, porque automaticamente o YouTube vai enviar sempre todas as minhas atualizações pra você, mano Se você não clica no gostei, o YouTube entende que você não quer ver meus vídeos, cara Mano, eu não sei vocês, mas eu estou muito triste com o H11, velho Eu tô pensando seriamente em dar uma diminuída no canal Dar uma diminuída na frequência de H11 E tentar gravar mais jogos diferentes Por quê, mano? Porque esse jogo tá muito ruim pra mim, velho Eu tô gravando, eu juro vocês, velho Vou ser sincero Eu tô gravando esse game por causa do canal, mano Eu não sinto mais diversão nenhuma do game, velho Sério Eu vou estar sempre tentando trazer algum conteúdo E tem um carro aqui da polícia Vou ruxar nele Deixa eu ir aqui, mano Vai dropar aqui na pedra Dropou, não Opa, tomou o helmet Agora eu vou ruxar nele, mano Toma, toma Meu Deus Meu Deus Que rajada eu tomei, velho Quase que a gente morre pra esse cara, mano Nossa, velho Fiquei com o... Na mão, velho Sério Aí, mano Eu vou estar sempre trazendo conteúdos para vocês aí de H11 Pra galera não desanimar do canal Mas, mano Eu quero muito puxar outro público, velho Eu quero tentar outro game Porque não adianta também jogar um game que não esteja lhe dando alegria, né, mano Jogar só por jogar é difícil, velho Deixa eu pegar essa motinha Mano, errei tudo, velho Opa, tá me dando muito tiro, velho Pego uma molotov nela aqui, né Caramba, velho Tô vendo ela ali do outro lado Vou ruxar nela Opa, tomou dois Tomou dois Vamos ver se a gente consegue Ataquei Como assim, velho? Essa grade tanca muito, mano Eu nunca vi uma grade cheia de furo Tancar bala, mano Vou dar um pulo do Mortal Kombat aqui, ó Morreu Porra, atrás da parede Atrás da parede, mano Pelo amor de Deus, né, mano Eu sei que tava lagado, fera Opa, tô escutando o carro vindo, hein, mano Tô escutando o carro vindo Ai, Jesus Deixa eu pegar um cover aqui, velho Ai, que isso? O cara já tá aqui Tomou no peito Tomou no peito Pra deixar de ser ruxador de doze, mano Esses são os tal dos ruxadores Eles já vêm dropando com a doze na mão, mano É incrível, velho Aí, como eu tava dizendo pra vocês, guys Não adianta tá jogando um game por pura obrigação, né, velho Se for pra tá jogando assim, mano Eu tenho certeza que não vai sair uma gameplay boa, velho Então, mano Eu pretendo trazer mais jogos aí pro canal Lançamento Eu vi que a galera gostou bastante aí Daquele jogo do Hammerfront Pelo menos a parte de pegar ele de graça, né, mano Que é muito bom Não sei se curtiram o gameplay do game, velho Vou até olhar o número de visualizações por minuto Quantos minutos vocês ficaram presos aí assistindo o vídeo Porque dependendo de como for proceder, mano Eu posso trazer vários vídeos assim de jogos mais, tá ligado? Vou tentar fazer uma edição um pouco mais zoeira, cara Pra não ficar aquela coisa monótoma, cara Vamos ver no que é que dá Não sou muito bom com isso Mas a gente vai aprendendo aos poucos, né Vamos aprendendo tudo junto Cara, eu não consigo achar mais ninguém nesse game, velho O que é que tá acontecendo com esse jogo, meu Deus O que é que tá acontecendo com esse jogo, meu Deus Tá difícil, cara Mesma coisa de eu estar jogando um jogo de uma ilha deserta, mano Que é isso, cara A pessoa roda o mapa todo e não consegue achar ninguém, velho Vamos fazer uma oração aí pro senhor Ajudar a gente a achar gente, né, mano Porque tá difícil, velho 34 pessoas e a gente só tem 4 kills, cara 4 fucking kills, mano O que é que a gente vai fazer com 4 kills? Nada, mano Porque não dá pra pegar royalties com 4 kills, mano Isso é muito triste, velho Opa! Agora eu já escutei uma zoada de bala Senti aquele cheirinho Mas não é o do Hepta, não É de bala mesmo Deixa eu ver ali Já tô vendo um carro treitando, mano Dropou Vou dropar também Vou pegar a costinha, mano Se você estiver achando ruim, compra o retrovisor Tomou... Opa! Tomou o helmet, hein Nossa senhora Não bate, velho Opa! Já vi um carrinho aqui nas minhas costas, hein, mano Já vi um menino novo aqui O menino novo Olha como ele vem Menino É BD do Dovo Opa! Como assim, velho? Você já dropa o K12 na mão, mano? Eu vou ruxar nele agora só de zoas, mano Ah, correu Opa! Tomou Agora eu vou pegar você no inferno, velho Vou pegar você no inferno Opa! Já dropou aqui, velho Você é rápido, hein Não é de 12 que você quer brincar? Opa! Tomou o helmet Errei 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 Meu Deus! Meu Deus! Boa! Ai! Tô tomando bala de longe Vou me lascar Vou me lascar sim, mano Vou me lascar Opa! 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 Dois Três Quatro Nossa, velho Mas eu dei muito tiro nesse cara Vou botar a doze na mão e partiu, mano Não, cara Essa negativa me trollou muito, velho Na hora que eu fui frear o carro O carro deu uma... Mano, mas não deu tempo dele rilar, velho Eu dei quatro tiros nele, mano Não deu tempo dele rilar, velho Deu? Acho que não deu não O tempo dele rilar, mano Vou correr a nele até ele morrer sangrando, velho Ele deve tá com uns dez de life esse cara Nossa, errei, mano Errei Não era pra me ter errado Agora ele vai fugir, velho Mas eu vou atrás dele, mano Ah, não Cara Cadê o cara? Sumiu! Meu Deus do céu Como é que o cara some desse jeito, velho? O cara subiu Jesus, cara Olha ele É ele aqui Eu acho que não é ele não, mano Não é possível que ele já tá full life E já quer vir trocar, mano Oi, rajada Olha a rajada como vai Meu Deus Eita Eita Olha como vai Festival de carro da polícia aqui Caramba Eu não acerto Uma Opa Só porque eu falei, mano Só porque eu falei, cara Vamos rushar com força pra cima desse cara agora Cadê ele, mano? Tá O carro dele tá aqui Mas cadê o cara? Sumiu! Mano Cadê o cara? Velho Esse cara Ele é especialista em sumir, velho Como pode, cara? É a segunda vez que ele me despista, mano Caramba, velho Como pode, mano? Eu acho que esse bicho tem pacto com o capiroto, mano Só pode, velho Meu Deus do céu, mano Tamo só com 5 kills e o meu carro atolou Ai Tô tomando tiro Ai Acertou Eita Ferrou, mano Já achei Vai assim mesmo Tomou, velho Tomou Pegou o coxinho e não matou Tomou Essa é a lei da vida, mano É a lei da sobrevivência Onde um animal ferido Vale mais que me falar, velho Nada a ver, velho Viajei Viajei legal agora, velho Ó, mano Tá muito atrito aí, velho Com certeza é aquele cara que eu deixei ele correr Deixei não, mano Ele sumiu, velho Vamos ver se a gente achou uma duct tape aqui, cara Tô precisando pra fazer meu colete Achei foi nada, filho Achei foi nada Jogo pau Opa Passou pra lá Mano Eu não quero chamar ele, velho Não agora, mano Eu vou caçar ele no final da partida, velho 16 fucking Pessoas E eu só tenho 6 kills, mano Se a gente ganhar A gente não ganha nem com 10 essa Porque tá difícil de achar a cara Quando eu acho os caras Os caras some, mano Esse bug da renderização É um saco, velho Você tá andando E do nada a renderização Buga, tá ligado Meu Deus, cara Meu Deus Vamos tentar entrar aqui no residencial, mano Pra gente tiver sorte pra achar alguém aqui dentro Porque, mano, isso é um residencial São casas Casas são feitas de tijolos E cimentos E, mano, não tem gente, velho É, mano, eu acho que não tem gente Não tem reza braba Que fácil encontrar um cristão nesse game, velho Meu carro tá muito ferrado, mano Opa Olha uma pompinha aqui Como vai, mano Eu adoro pompinha Eu já disse a vocês que eu adoro pompinha, velho Adoro pompinha Porque a gente chega nela tão fácil, mano Ele bateu assim, ó Só morre, ó Ó, não tem o que fazer Não tem o que fazer, velho É morrer É falecer, mano Pompinha É o melhor kill que tem Olha, rapaz O cara tava rico mesmo, velho Cheio dos coletes Vou jogar tudo aqui Vou pegar tudo pra mim Vou até jogar um helmet, mano Eu quero é os coletes, mano Onze fucking pessoas Temos sete kills, mano Será que a gente consegue fechar as dez? Não! E consegue fechar essa partida Em busca do royalties Acho que se a gente ganhar A gente se aproxima do Master, mano Mastercard A gente tá buscando forças de onde não tem Tentando jogar o game Mas, galera Tá difícil, viu, velho Tá difícil, meu Deus Porque esse jogo tá muito ruim, mano Sério É uns caras com uns macro aí Eu não sei se é macro Mas os caras botam o nome macroso No nick, mano Ferra tudo Dá cada rajada aqui Opa! Olha o carro da polícia aqui Como vai Tá ferrado, mano Vou dar um tiro pra ver se ele queima Acertei colete, hein, velho Opa! 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 Desespero Opa! Turma das costas O cara desesperou Foi sniper isso? Não foi, gays? Foi sniper Eu tenho certeza que isso foi sniper, velho Ai, não Vai me rushar, velho Acerta, men Meu Deus do céu Eu não acerto bala, mano Meu mouse tá bichado Vou ter que botar um macro Pra ver se eu acerto bala, velho E ele tá miradão em mim, velho Não tá mais Eu vou tentar pegar ele nas costas Vou nem lutar esse cara Que eu matei aqui, velho Vou pegar ele nas costas, mano Olha aqui Como assim? Como assim? Morreu pro gás ainda, velho Poxa, um tiro que eu desse nele Era meu essa kill, velho Ah, mano Que tristeza Vou pegar esse carro aqui Porque ele joga de pampo Ninguém merece, velho Mano, eu vou botar o replay Dessa cena aí Porque não é possível que eu errei, mano Vamos pra safe Vamos pra safe nada Eu quero caçar os caras aqui No cantinho do gás, mano Não tem ninguém aqui Opa, carrinho aqui, ó Outro carro da polícia lá em cima O carro da polícia é um sniper, mano Eu acho Com certeza é um sniper Eu ia nele, mas não vale a pena não, velho Ah, mano Não sei nem o que eu faço, velho Mas eu quero é sair sniper, tá ligado? Tô escutando uma treta aqui Já vou chegar de mansinho, ó Desliguei o carro aqui, ó Olha como vai Já achei o carinha atrás da árvore aqui, ó Ó Errei Errei Que? Que? O cara tava paradinho pra mim, velho O que é que tá... Opa, meu Deus Esse sniper tá... O que é que tá acontecendo com esse game, mano? Meu Deus, cara O cara ainda fica lá Esperando pra tomar tiro do sniper Só pra não morrer pra mim, velho Prefere morrer pro sniper Só tem eu, ele e mais outro, mano Se eu conseguir matar esse cara aqui Tá no gás, mano Esse gás tira 50 de life Com a granada Não morreu, velho O que é que esses caras tão tomando, hein, velho Esses caras tão tomando que tipo de... Ah, mano Eles tão trocando bala agora O cara tá na merda Vou perder essa kill, mano Que? Que? Olha isso Não sai a granada, velho Não sai a granada, sai... Ah, mano O cara roubou a minha kill, velho Meu Deus, caramba Vou me vingar de você, velho Vou me vingar de você, mano Sério Na boa, hein Eu não perco essa partida Mas nem fodendo, velho Sério Ah, já dropou jogando molotov Bonitão Da tapioca Aí, morra aí Morra aí Morra aí Respeita, rapaz Quem foi que cagou aqui, velho Fica aí Segundo Vasca aí Vasca Vasca aí, man Meu irmão, velho Esse jogo tá me trolando muito, mano Então é isso, guys Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se você não é inscrito Se inscreve no canal Ativa as notificações aí Que é pra não perder nenhum vídeo Mas não esquece do like, mano Vê o que eu falei no começo do vídeo, mano Então muito obrigado a todos É nóis Valeu Falou E fui